Na última quarta-feira, 8 do 2, me tornei o primeiro e até o momento o único influenciador barra educador oficial da Shopee. No vídeo de hoje, eu gostaria de explicar um pouco mais como que vai funcionar essa parceria, também gostaria de compartilhar com você a minha experiência em conhecer a sede oficial da Shopee e também trazer algumas informações importantes no que vem acontecendo na Shopee, o que eu acabei perguntando para eles, para a equipe da Shopee, e o que eu ouvi deles. Então fique comigo até o final desse vídeo, mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, gostaria de lembrá-los que as vagas para o meu treinamento do zero escala na Shopee, elas continuam em aberto. As vagas, elas estão encerrando, mas ainda tem disponível. Caso você tenha um interesse, o link está no primeiro comentário fixado. Agora, sem mais delongas, vamos lá. Receber esse convite da Shopee de parceria foi algo que me pegou de surpresa, porque de fato eu não esperava esse tipo de contato. Mesmo porque, se compararmos com outros canais, o meu canal tem menos de um ano. O meu canal tem menos vídeos do que outros canais. O meu canal é menor do que outros canais. Ou seja, existem canais maiores, existem canais que têm mais vídeos, existem canais que têm mais inscritos. Então, receber esse convite foi algo que eu não esperava. Mas também acredito que não foi meramente uma sorte ou um acaso. Acredito que houve muita dedicação da minha parte, muita entrega da minha parte, de gravar vídeos quase que todos os dias aqui para o canal. Vídeos de qualidade, com conteúdos relevantes, com conteúdos que de fato, a partir do momento que você tire tempo para aprender e aplicar, você vai ter resultado. E a Shopee viu tudo isso. Porque quando eu fui conversar com eles, uma coisa que me chamou muito a atenção é o fato deles saberem tudo sobre mim. Parece que fizeram uma investigação se assai em mim. Sabiam muitas coisas, muitas informações sobre o meu canal, sobre o meu site, que é o meu blog, caueoliveira.com.br para quem não conhece, sobre o meu treinamento. Enfim, eles de fato sabiam quem era o Cauê Oliveira. E sabendo quem era o Cauê Oliveira e fizeram esse convite, para mim, é algo de muita satisfação. muita satisfação mesmo. Mas eu gostaria de compartilhar com você, nesse vídeo, um pouco da minha experiência em conhecer a sede oficial da Shopee. Quais foram as minhas primeiras impressões, o que eu conversei com eles. Foram ali uma tarde toda de conversas. Procurei entender alguns problemas que a Shopee vem passando, pontuais, sobre as transportadoras, sobre o suporte. E eles me responderam numa boa. Me explicaram como que funciona, o que que está acontecendo. E tudo isso eu vou trazer aqui para o vídeo também. Além disso, eu vou contar um pouco sobre essa parceria, né? Como que funciona essa parceria, qual é o intuito dela, o que que ela vai proporcionar. Mas assim, já adianto que o principal beneficiado é você inscrito do meu canal. E você vai entender nesse vídeo que, a partir de agora, muitas coisas legais vão acontecer. E que o principal beneficiado é o vendedor da Shopee. Mas, para que eu possa explicar isso com mais clareza, eu vou lá para o meu computador, porque eu tenho algumas anotações. E principalmente, lá no meu computador, só eu e você vamos estar presente. Não vai ter ninguém atrás das câmeras vendo essa conversa. Então, eu me sinto mais confortável sendo eu e você nesta conversa. Então, vamos lá. Eu já estou aqui no meu computador e agora vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Antes de mais nada, eu preciso agradecer algumas pessoas. Hoje, eu sou o primeiro e, até o momento, o único influenciador, educador oficial da Shopee. Porque existe uma parceria contratual entre Cauê Oliveira e Shopee. Mas, para que isso pudesse acontecer, muitas pessoas me ajudaram. E eu preciso agradecer, tá? Do fundo do meu coração, essas pessoas. Primeiramente, a minha equipe, né? Que é o Hugo Claudino, que me ajuda em tudo, né? Em relação ao canal, ao treinamento, enfim. É uma pessoa que está ali todos os dias comigo. Tem o Vitor Nunes, que também me ajuda ali todos os dias. O Matheus, que entrou recentemente na nossa equipe. Temos o Samuel, que é o nosso editor de vídeo. É ele que faz as edições, que deixa o vídeo dinâmico, para que você consiga assistir aí com a melhor qualidade. A gente tem o William. O William é o cara que me ajuda com o site. Então, eu tenho um blog, caueoliveira.com.br. Ele me ajuda com os artigos lá, para o meu site. E o Gabriel, que é o cara que cuida das tubs, né? As artes, a parte gráfica do meu canal. Então, agradeço muito por vocês estarem comigo, sempre me ajudando, sempre ali me apoiando, para que eu possa, de fato, ficar gerando conteúdo, para que eu possa ter tempo de qualidade para fazer esses vídeos. E também não posso esquecer você. Você que é meu inscrito do canal, e você que é inscrito e meu aluno. Sem vocês, isso jamais aconteceria. Sem vocês, essa satisfação que hoje eu tenho, ela jamais existiria. Então, agradeço tanto a você, quanto a minha equipe. Agora que, devidamente, foram feitos os agradecimentos, eu gostaria aqui de falar um pouco sobre a minha primeira impressão, quando estive na Shopee. E depois eu finalizo falando um pouco da parceria, e o porquê que eu acabei fazendo essa parceria com a Shopee. E você vai entender daqui a pouquinho. Eu estive na última quarta-feira, dia 8 do 2, na Shopee. Mas, antes disso, já participei em algumas calls com a Shopee, com a equipe da Shopee. Alinhamos alguns pontos. E, no dia 8, eu fui à sede da Shopee. Então, a Shopee, ela tem dois prédios ali na Faria Lima. Eu conheci um deles, né? Onde fica a equipe de staff da Shopee. Onde fica a parte, a equipe de ads da Shopee. Onde fica o gerente de conta. Enfim, onde fica ali parte de toda a dinâmica, né? De todo o negócio da Shopee. Eu fui muito bem recebido pelas pessoas ali da Shopee. Eu não sei se eu posso dizer o nome das pessoas que ali participaram. Mas, eu acho que do André, que é a pessoa que, desde o princípio, foi a pessoa que falou comigo. Que fiz o primeiro contato. Fui atendido super bem por eles. E, alguns pontos aqui, eu gostaria de destacar. E isso é muito importante pra você, que é vendedor da Shopee. O que eu percebi deles, é que a Shopee quer fazer a diferença. Sim, a Shopee quer fazer a diferença. A Shopee, ela quer ser o maior marketplace do Brasil, disparado em todos os quesitos. Todos os quesitos, inclusive na questão de logística. Ela quer e ela vai fazer isso acontecer. Isso foi uma coisa que, assim, me chamou muito a atenção. A Shopee, ela quer fazer a diferença. A Shopee, ela quer ser a maior do Brasil, da América do Sul. Enfim, isso fica muito claro ao conversar com eles. Isso fica muito nítido quando a gente começa a conversar. Vejo também que eles querem melhorar o relacionamento com o vendedor. Cada vez mais, eles se preocupam em melhorar o relacionamento com o vendedor. Não somente esse relacionamento, mas eles querem educar cada vez mais, ensinar cada vez mais os vendedores a utilizar a plataforma da melhor maneira possível pra que você, através da Shopee, consiga escalar as suas vendas. E aí vai do objetivo de cada um. Ah, eu quero utilizar a Shopee pra ter uma outra fonte de renda. Ela quer te educar pra isso, pra que você conquiste o seu objetivo. Ah, eu quero viver somente da Shopee. Eu quero ter uma empresa dentro da Shopee. Enfim, não importa o seu objetivo. Ela quer te educar e te ensinar pra isso. Isso foi algo que também me chamou muito a atenção. Eu não vejo isso em outro lugar. Eu não vejo isso em outro lugar. Então, algumas pessoas acabam falando Ah, será que a Shopee vai continuar no Brasil? Será que a Shopee vai desistir do Brasil? Olha, eles querem fazer tanta diferença, tanta diferença. Eles querem ser o melhor, eu o primeiro, eu o maior, que eu não consigo ver algo diferente disso. Não consigo. Segundo ponto importante. A Shopee, ela sabe dos problemas que vêm acontecendo. Ela sabe, tá? Ela sabe desses problemas. Ela sabe ali na questão de logística o que vem acontecendo. Ela sabe na questão de suporte o que vem acontecendo. Mas, são coisas que não se resolvem da noite para o dia. Não se resolvem. Entenda-se que a Shopee hoje, ela é muito grande. A Shopee, ela tem praticamente aí três anos de mercado. E ela é extremamente grande dentro do Brasil. E tem certas mudanças, correções, que elas vão funcionar e vão ser feitas no curto espaço de tempo. E tem outras que requerem tempo pra que isso aconteça. Quando a gente fala em mexer com logística aqui no Brasil, Principalmente, a Shopee veio da Ásia. Onde o imposto, por exemplo, ele é totalmente simplificado. E aqui no Brasil, ele é totalmente ao contrário. Onde cada estado, você tem que pagar o imposto daquilo. Pra cada estado, é uma regra. Pra cada estado, funciona assim. No outro, funciona de outro jeito. O Brasil, ele é muito grande. O Brasil, se a gente for pegar em área geográfica, é quase o tamanho de uma Europa. Então, isso não se resolve da noite pro dia. Requer um período pra que venha a melhorar. Um período pra que seja feito todo um planejamento. E chegar num modelo ideal. Que é aquele modelo onde o cliente compra. De fato, ele vai receber aquela mercadoria. E vai receber no menor tempo possível. A questão de suporte, a Shopee também sabe disso. Mas como eu disse, ela cresceu muito rápido. Por mais que ela vem melhorando cada vez mais a sua equipe de suporte. O número de vendedores que vão entrando, também vem aumentando. Mas, ela sabe de todos esses problemas. E ela trabalha todos os dias na correção disso. Umas, acontecem mais rápido. Outras, demoram um pouco mais. Então, sempre falei isso no canal. Aquilo que eu ouvi da Shopee, eu já tinha essa percepção. Eu já tinha essa certeza. Eu só tive a confirmação da boca. Só tive essa confirmação por parte da Shopee. Eu já tenho uma experiência de 10 anos. De outros marketplaces. E funciona dessa mesma maneira. É por isso que eu sempre falo. Você precisa ser uma pessoa organizada dentro da sua empresa. Você precisa ter tudo anotado. Tudo registrado. Pra que você consiga ter esse respaldo. As reclamações, você precisa registrar. Você precisa ter uma planilha no Excel. Alimentar essas reclamações. E nessa própria planilha, quando você ver o número da reclamação. Você já saber o que se trata. Ou seja, ter bem organizadinho. A parte dos envios. Você precisa ter isso bem organizado. Enfim, você precisa ser organizado. Uma vez que você é bem organizado. Uma vez que você deixa tudo bem registrado. Qualquer dano que você venha a tomar. A Shopee, ela vai te ressarcir. Ela não vai te deixar na mão. Ela nunca me deixou na mão. Por muitas e muitas vezes, eu acabei tendo um prejuízo aqui. Ou um dano ali. Onde eu registrei essas informações. Onde eu abri um chamado na Shopee. Pra que pelo menos eu ficasse respaldado daquilo. E lá na frente, eu fui ressarcido. Eu fui ressarcido. Por muitas e muitas vezes. Mas eu quero te dizer é que durante esse processo. Erros acontecem. Falhas acontecem. E aí a gente tem duas opções. Ou a gente fica criticando, criticando, criticando. Ou a gente tenta ver de uma outra maneira. Pô, isso é um processo que está acontecendo. Lá na frente, quando tiver tudo organizadinho. Tiver tudo bonitinho. Muitas pessoas vão querer entrar. Só que, cada ano que se passa. Fica mais difícil você conseguir escalar as suas vendas. Se você começar do zero. Então, hoje, relativamente. É muito mais difícil do que 2020. Só que lá em 2024, 2025. Quando tiver tudo perfeito. E as pessoas quiserem começar a vender na Shopee. Vai ser muito mais difícil do que hoje. Então, por mais que existem as dificuldades. Você ainda tem a possibilidade de escalar. Com uma certa facilidade. Quando essas dificuldades não existirem. Pode ser que não seja tão fácil escalar. Entende? E aí, algumas pessoas falam. Ah, então por que cresceu tão rápido assim? Por que não se estruturou primeiramente? Ela poderia ter feito isso. Só que aí não teria um volume tão grande de compradores. Ah, entendi, Cauê. Mas então por que a Shopee primeiro não se estruturou. Não fez tudo certinho. E depois começou a querer ganhar mercado. Ela poderia ter feito isso. Só que a sua reclamação, ela seria a outra. Sabe qual seria a sua reclamação? Ah, eu faço tudo certinho. E não tem comprador. A Shopee não tem muitos clientes. Para que possam comprar meus produtos. Eu vendo muito pouco. Eu não consigo escalar as minhas vendas. Essa seria a sua reclamação. Enfim, de um jeito ou de outro. Nós, seres humanos, temos duas opções. Ou a gente continua reclamando. Ou a gente procura encontrar algo positivo naquilo. Sempre nos resguardando. Sempre sendo muito bem organizado. Para que também não tenhamos nenhum tipo de dano. Nenhum tipo de prejuízo. E que se tiver. A Shopee lá na frente. Ela vai te reembolsar. Ela vai te recercer. Ela vai resolver. A gente tem duas opções. É por isso que eu já tinha uma convicção. Não vou afirmar que eu tinha essa certeza. Mas eu tinha essa grande convicção. Pela minha experiência. Estando lá. Isso só se concretizou. Essa questão deles querem fazer a diferença. Ser o maior e o melhor marketplace do Brasil. É isso que eu vejo neles. Então essa foi a minha impressão. Agora vamos falar ali um pouco sobre a parceria. Essa parceria com a Shopee. Ela tem questão financeira. Sinceramente não foi por isso que eu fechei. Sendo bem sincero com você. Não foi por isso que eu fechei. A questão financeira ali. Ela praticamente lá não existe. Então não foi o intuito. Quando eu falei assim. Eu fecho essa parceria com a Shopee. Não foi pela questão financeira. Porque de fato ela existe. Mas praticamente não. Oportunidade. Oportunidade. Foi por isso que eu fechei essa parceria com a Shopee. A Shopee. Pela oportunidade. Mas Cauê. Quais são essas oportunidades? Primeiro. Conhecimento. Por mais que eu tenha muita experiência. Por mais que eu tenha muito conhecimento. Sempre vão ter pessoas. Que vão ter mais do que eu. E isso eu tenho a humildade. De aceitar. E de entender. Então conhecimento. Tanto é que na quarta-feira. Eu fiquei uma hora de reunião com a equipe de Edis. Uma hora de reunião. A equipe de Edis. Da Shopee. Bem especializada. De muito conhecimento também. Ficamos ali uma hora conversando. Eu expliquei como é o meu método. Como é que eu faço. A forma que eu lido com Edis. Eles também explicaram a forma que eles fazem. Que eles lidam. Aprendi coisas novas. Eles também aprenderam coisas novas. Não coisas novas. Vamos dizer assim. Métodos diferentes. Métodos novos. Uma abordagem diferente. Por exemplo. Eles me mostraram o ecossistema do Edis. Eles me mostraram ali. Numa planilha. Eles me mostraram um gráfico de um ecossistema que eles montaram. Muito bom. Eu tive acesso a essa informação. Conhecimento é extremamente valioso. Além do conhecimento. O contato. Ou seja. Hoje eu tenho um contato dentro da Shopee. E por último. Informações. Eu acabo tendo informações. Que normalmente uma outra pessoa não vai ter. Agora. Se você for parar para pensar. Conhecimento, contato, informações. Quando eu fechei essa parceria. Eu tendo conhecimento. Eu tendo contato. E eu tendo informações. Não somente eu vou me beneficiar disso. Você que me acompanha. Você que me assiste. Também vai se beneficiar disso. Porque muitos conteúdos. Que eu vou trazer para o canal. É em parceria com a Shopee. Muito conteúdo. Muitas informações. Então. Quando eu fechei essa parceria. Foi pela oportunidade. De eu crescer. De conhecimento. E informações. Para que eu possa trazer aqui para você. Por isso que eu fechei essa parceria. Por isso que para mim foi satisfatório. Fechar essa parceria com a Shopee. E para finalizar esse vídeo. Uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem. E principalmente respeitasse. O meu contato com a Shopee. A minha parceria com a Shopee. Não é para que eu seja um meio de comunicação com ela. O que eu quero te dizer. Cauê. Isso aqui não está funcionando. Corre lá na Shopee. E avisa para eles. Não. Esse não é o intuito da parceria. Mesmo porque. Todos os problemas que ocorrem. Eles já sabem. E eles estão trabalhando. Ardualmente. Para resolver. Então. Eu peço. Carinhosamente. Que vocês entendam. E respeitem. A parceria. Não é um meio de comunicação. De leva e traz informações. A parceria. Ela foi feita para que. Eu. E a Shopee. Juntos. Possa ajudar você. A crescer cada vez mais. Dentro da plataforma. Entende? A crescer a cada vez mais. Dentro da plataforma. Esse é o principal objetivo. Eu. Trazendo melhores conhecimentos. Maneiras diferentes. Eu. Trazendo informações. Eu. Trazendo outros tipos. De benefícios. Então. Por exemplo. Um cupom. Para o Edis. Um exemplo. Eu. Trazendo um desconto. Para o Shopee Edis. Para quem gosta de utilizar o Edis. Para quem utiliza o Edis. Então. O intuito é. Agregar valor. Agregar informação. E trazer para você. Não. Não. Eu. Pegar problemas. E trazer para a Shopee. Porque isso. Eles. Já sabem. Tá bom? Então. Esse foi o vídeo de hoje. Os agradecimentos. A minha primeira impressão. E falar um pouco sobre essa parceria. Que no final das contas. Foi mais. Para agregar mais valor. Mais conhecimento. Mais conteúdo. Para você. Esse foi. O propósito também da Shopee. Em querer fazer essa parceria. O propósito da Shopee. Foi esse. E o meu também. Tá bom? Antes de finalizar. Eu gostaria de pedir. O seu like. E o seu comentário. Tanto um. Quanto o outro. É de extrema importância. Para mim. Além disso. Me motiva. A cada vez mais. A gerar conteúdos. De qualidade. Para você. E se você ainda não é um inscrito. Não esqueça de se inscrever. E ativar o sininho. Para receber vídeos de qualidade. Eu. Fico por aqui. E até. Até o vídeo de amanhã.